Oi meu povo, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Gente, tô aqui me arrumando, ó, a Marlinha Souza aqui, estou indo viajar, vocês já viram aí no título do vídeo? Estou indo pra praia! Então vai ter vlog, vocês vão acompanhar tudo aqui, tá? Então eu tô aqui em casa, saindo, já tô atrasada, tá todo mundo lá. E vou pegar minhas coisinhas e... Mas ó, acabei de receber esse bonezinho aqui de recebidos. Também acabei de ter um... receber um gloss e viram lá nos meus stories, né? Que acompanham, inclusive, ó. Já vai lá me seguir. E é isso, bora lá! Ó, quem tá aqui... não, vem aqui, ó, quem tá aqui no carro comigo, vai me levar lá na casa do William pra gente ir. Não, nininha, vai se despedir, a coleirinha dela de passeio, gente, tá enorme. Mas um dia vai servir. Gente, já tô aqui com a turma, ó, Bia, Varte aqui, o barabundo aqui, o barabundo aqui, o barabundo. E teve hoje o aniversário dele! Gente, não, pera. William, vem aqui, conta. Conta. É, por que você tem que ser ruim? Isso, agora só falta ver que eu... Pegava a... É verdade. Ô, gente... Não, não dá nem pra acreditar. Sabe aqueles negocinho de... De pôr um real e sair bolinha? O William rodou um e saiu uma bolinha. Não sei. E tinha várias do lado. Girei, pique... Sem pôr moeda nenhuma. Sem pôr moeda nenhuma. Peguei a primeira. Aí tinha uma máquina do lado. Fui lá, girei. Saiu aquela. Peguei esse ninho. Aí eu falei assim, mentira, vou girar a outra. Saiu também. Aí é possível. Girei, saiu. A minha foi lá, girou, saiu também. Gente, acabou de parar aqui. Caraguatatuba, né? Tá no centro de Caraguatatuba. A gente parou pra comer, conseguimos achar um dos últimos lugares abertos aqui, né? Tá vendo? Ele é blogueiro. Ó. A gente tá bem na mar, comendo uma pitinha zica. Mano, eu não queria tanto tivesse de dia pra mim poder ver a praia aqui já. É, mas não é aqui que a gente vai ficar. É, a gente vai pra Albatuba. A gente vai seguir o fluxo pra lá. Bom dia, meu povo. Bom dia, rapaziada. Já tamo aqui no nosso primeiro dia, né? Porque a gente chegou ontem, hoje de madrugada. E aí, ó. Tamo aqui num condomínio. Aqui é a frente. Depois eu mostro lá o fundo pra vocês. E a gente vai fazer uma trilha, né, amor? Agora das sete praias. Vamos conhecer essas sete praiazinhas aqui. Tudo andando, ó. Já tamo aqui de tênisinho. Ó. Aqui é um morrozinho. Tem um morrozão lá. É que eu queria que tivesse sol pra ficar mais bonita a trilha. É, não tá sol. Mas vamos sem sol. E aí a gente vai... É bom a gente fazer a trilha no primeiro dia, né? Porque aí a gente conhece as praias. Já conhece, a gente vê qual que a gente gosta mais. E aí no outro dia a gente volta e fica só em uma só. É. Aí a gente vai mostrando pra vocês, tá? O início da trilha das sete praias fica dentro de um condomínio um pouquinho afastado de onde a gente estava. Então foi necessário pegar pista e ir de carro até lá. Gente, eu vim aqui trazer meus amigos aqui na minha casa pra eles dar uma olhadinha, assim, conhecer um pouquinho. Dentro do meu condomínio, aqui na praia, assim, você não tá entendendo. Minha casa, gente. Tá legal, hein? Maravilhosa. Tá lindo? Tchau, nininha! Até lá dentro. Gente, nós é muito pobre, né? Nós fomos assim. Pessoal, quem abre a cursina ali e fala... Peraí de um momento. Jesus Cristo. Olha isso. Tão falando que eu preciso de um VIP. Onde eu tô? Olha aquela casa ali. De início, estavam seguindo o fluxo da galera, achando que esse era o começo da trilha e eu realmente estava achando que você estava em Ourinhos pra esse tanto de buraco na rua. Mas a gente foi pedir informação nessa prainha aí e voltamos pra trás. Conta. O que nós achou a trilha? Achamos. O negócio é uma trilha tão fininha, fininha, que passou super seguido. Sim, a gente... A gente foi pro lugar nada a ver, saiu numa prainha lá, ok. Mas, ó. Olha os dois lá atrás. Aqui que é a trilha. Gente, olha que gostosinho. É um riozinho aqui. Tem uma nascente aqui. Por quê? Porque você tem que me proteger. Tem uma nascente? A partir daqui não vai morrer mais, ó. Olha a subida, Bia. Ótimo. Gente do céu. E aí a tração 4x4. Meu Deus, tá facinho de escorregar isso aqui. Ui. Ótimo, pessoal. Agora a gente tá no meio da trilha. Eu não sei quantas praias faltam ainda. Mas é tudo assim, ó. Tudo paralelo com o mar. E tá bem abafado. Apesar de estar um dia nublado, de estar um dia... Sem sol, tá muito quente aqui dentro. Muito. Primeira parada. Ó, ali tem areinha. Vamos lá. Tamanho das pedras, gente. Olha isso aqui. Tem um negocinho ali, ó. Olha a qualidade dessa lática limpa. Olha aqui. Mostra isso aqui. Olha a gente vinha. Olha aqui. Aqui a galinha tem uma arentinha. Calor aqui, hein, velho. Isso aqui não é suor, não. Isso aqui é. Comor. Passei água. Mas não é pra chover, não. Se chover, né, tá lascado pra andar nessa trilha aqui. Mano, olha... Olha que lindo aqui lá embaixo. Ó, a gente tá chegando em mais uma praia. Que eu não sei qual que é a ordem dela. Deixa eu ser por aqui. Por aqui é mais legal. Mas olha só a visão dela aqui. A visão daqui que louco. Muito louco. Bombuzão aqui. Vamos lá. Nossa, amor. Olha isso. Nossa, que top. Mano, que lugar. As ondas aqui é muito fortes. Não dá pra... Vai entrar. Essas aqui. Mas a gente vai indo, né? Até a Chalma. Ó, hoje não tá muito sol. Não tem nenhum som, na verdade, né? Mas a gente vai aproveitando, conhecendo a vista linda. Eu quero ver essas meninas... Eu quero ver essas meninas cair. Isso aqui, velho. Água doce, eu acho. Com certeza, né? Vem, 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 meninas. Calma, agora vai. Ó, depois que essa coisa branca for, vocês voltam. Vai, que eu quero ver. Vai. Tá vindo, vai, que tá vindo. Corre. Ô, eu fui recorrendo, né? Tomou um capote aí, cara? Chegamos na Praia do Bonete. Essa aqui é a quinta praia. A gente, assim, sabe? Porque a prima dela falou que essa é a quinta, né? Então tem mais duas pela frente pra gente terminar a trilha. Porque nas outras praias não tem nada falando o nome, sabe? Olha, essa daqui. Olha, gente, pra continuar pras próximas praias, né? A gente tá na quinta, a gente tá na quinta. A gente vai ter que passar aqui no meio desse, dessa piscininha natural e continuar a trilha ali. Olha lá, o William tá indo. Olha lá, a casinha bonitinha ali. Vamos lá. Nossa, a Bia molhou tudo. Nossa, tudo que eu não queria molhar, meu pé molhou agora. Minha meia. Não entre. Ok. Vários trilhas, praias, aonde quer que você queira ir. É pra lá. Olha aqui, ó. Trilhas e praias. Restaurante. Cantinho das conchas. Trilhas e praias. Paramos no meio do nada pra comer, porque o quê? O pressão tá caindo. Eu quero entender o que a gente tá fazendo aqui. Eu só quero. Olha, vamos saber o quê? Cuidado. Nossa, gente. Olha ali. Mano, olha isso. A gente tá ferrado. Lindo, né? Lindo aqui. Olha. A gente acabou de vir de uma trilhazinha ali. Olha. Chegamos. Chegamos. Olha. Olha isso. Aqui a plaquinha falando. Qual que é a próxima praia? Essa aqui é a praia do... Praia do deserto. Agora a gente vai pra praia do cedro, que é a última, eu acho. Ou tem mais uma, não sei. Aí de lá a gente vai tentar pegar barco pra voltar, porque misericórdia. Não dá pra voltar subindo esse negócio, não. Do jeito que a gente veio subindo, dá pra você ver que se você voltar descendo, você escorrega, porque não tem negócio pra você pisar. Vamos ver. A gente acabou de passar por um casal, que eles estavam até com um cachorro. Quaca em cima do cachorro. É... Eu escorreguei. E eles falaram assim, que o cara do barco não tá... Pera aí. O cara do barco não tá trabalhando hoje. Se a gente vai trabalhando, cara, é lógico. Nada que é que acampar aqui. Mentira. Mas não dá. Nós chegamos aqui na praia. E olha o que a gente encontrou. Balanço aqui. Outro ali. Uma fontezinha. Aqui tem esse também. Vai, amor. Gente, estamos indo pra última pra... Ó, última praia. Tem mais duas ainda, mano. Tem mais duas, mas a gente vai fazer uma. Que praia que é essa aí? A gente tá indo pra... A gente tá indo pra praia da Fortaleza. É uma hora de caminhada. Tá escrito ali na plaquinha. Não tem barco. A gente ligou pro cara. Ele falou que não tem, mas tem um ônibus. Porque pra voltar, gente, vai ser mais umas três horas andando. E olha lá. E aí, não dá. Daqui a pouco vai mais escurecer. Se a gente voltar... Sem contar que pra voltar... Sem contar que pra voltar. Ó. Vai ser bem mais difícil do que subir. Sim. Aí, a gente tá indo até lá e vamos tentar pegar um ônibus. Ai, tomara que dê tudo certo. Deus, ajuda nós. Ó. Vocês tem uma loçãozinha. No meio do mato. Não, não. Pra começar? Calma. Olha isso. Aquela torta que realmente quebra com uma epesada. Ai, que susto. Já pô. Vai, velha. Oh, oh. Ai, que bom. Vamos. Vamos. Onde é, Diego? Tem formiga no sol, tênis. Um monte. Calma, 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 calma. Vira, vira, corre. Paran, pra beber. Pessoal, até eu andar na trilha. Olha eu. A jacona. Ó. Piscina natural. Acabamos de vir dali. Eu juro, tá doendo. Talvez minha bateria acabe, mas isso aqui é a última praia que a gente chegou. Ó. Acabamos de subir por essas cordinhas aqui. E ó. Gente, eu nem acredito que a gente finalizou as sete praias. Ó. Ah, não, não. Ó. Tem umas casinhas ali. Lá tem umas coisas pra pegar barco. Eu acho que a gente vai de Uber ou de... Nossa, eu regazo, mas tu deu. De Uber ou de ônibus que tem. Porque não dá pra voltar. Se a gente voltar, vai estar escuro a hora que a gente voltar. Ah, não. Eu tô amando. Vocês estão gostando do vídeo? Espero que vocês estejam gostando, né? Vai comentando aí pra mim. O que vocês mais estão achando legal e se vocês fariam. Ó. Gente, vocês têm noção? Pera aí, deixa eu virar aqui. Vocês têm noção que a gente tava lá em cima? A gente desceu. A gente... Nossa, meu Deus do céu. Não tá ligado. Ó. Coisinha que eu falei pra vocês. Aqui as praias são assim, gente. Eles falam que a água aqui é bem tranquila. Não tem onda mais hoje, tá? Porque o tempo realmente tá ruim. É isso. É uma experiência ótima que eu vou falar. Meu Deus, vou ter história pra contar. Mas faria de novo? Talvez não. Pra ver na vida, só. Ô, fala aqui. Oi. Vocês fariam de novo essa trilha? Ah, eu faria, mas é o seguinte. Não nas mesmas condições de hoje, entendeu? Eu fui já nublado, não fez sol. O que ajudou é que não desgastou tanto calor e cansado. Mas roda aqui, desliza pra caramba. Tem que ter mais cuidado, demora pra caralho. O que você faria? Não nessas condições de clima. Você não pode abrir. O que, fazer de novo? A vista compensa. Não, eu faria. Mas sem levantour. É. Só a mochilinha nas costas. E dessa mochilinha que você tá abrindo. Ó, dessa aqui. Você errou um cooler de 6 de água, né? E essas bolsas que faltou de lado, meu Deus do céu. Não. E um tênis novo. Tirei o tênis. Vamos olhar o pezinho na água. Gente, ó. Aqui é uma ruína pra gente voltar, pegar, ir andando até a pista e pegar um Uber lá. Gente, você tá maluco? Uber cobrando 70 reais. Vamos de ônibus que é 4,50 mesmo. Nossas amigas que nos salvaram. Salvaram a gente. Prestaram cartão pra gente e entraram no ônibus. Passaram no motor e ainda não tinha troco. E olha que você vê que sorte. Ontem foi aniversário de Ubatuba. Já falaram pra gente. Foi aniversário de Ubatuba. E o busão rodava de graça. E hoje? De graça. Hoje tem que pagar. E hoje tem que pagar. E ontem também foi meu aniversário. Se eu soubesse, a gente ia rodar ontem já. Pra aproveitar. Não, não. Não, eu vou até vingendo, né, Japão? Então, eu... Não, pior que ontem vocês iam brincar bastante. Porque tem um busco de graça na camisa. Queria ter vindo. Até parquinho de graça. Olha, gente. Ai, mas foi gostoso. Depois de pegar mais um ônibus e mais gente nos salvando, estamos aqui, ó. Hoje tudo começou. Hoje tudo começou indo até o carro. Na casa do Perê. Na minha casa, ali. Eu falei pra vocês. Na minha casa. Estamos chegando. E é isso. Meu pé tá moído. Eu tô com 3%. 3%? Do lixo ao luxo, né, gente? Olha isso aqui. A realidade agora. A gente voltou. Foi pra o apê. Tomou banho. Nos arrumamos. E viemos comer alguma coisa. Eles estão aqui decidindo. Mas parece que é caro. Não é bonito? Isso é uma coisa pra vocês. Eu, como sempre, esquecendo de gravar final, mas tô aqui pra falar pra vocês. Se você assistiu até aqui. Muito obrigada. Comenta aqui pra mim o que você mais gostou. Se você faria também. Foi uma das maiores aventuras que eu já fiz. Na verdade, aqui no vídeo vocês não viram nem metade de tudo que a gente andou lá. Tinha lugares, assim, que realmente não tinha como ser gravado. Porque ou eu segurava o celular ou eu me segurava. E tinha muito risco de o celular cair porque tava pura lama e a gente podia escorregar a qualquer momento. Mas foi isso, gente. Foi um dia muito gostoso. Acho que foi um dos melhores dias da nossa viagem. E é isso. Comenta, curte aqui pra mim. Não esquece de se inscrever no canal porque ainda tem vídeo dos outros dias. Beijo e até o próximo.